A beleza do amor Está nessas flores Na vergonha e nas plantas Cores e animais Refrescando a memória Esquecendo o passado Patuáfiga liga Energias vitais A beleza do amor Está nessas flores Na vergonha e nas plantas Cores e animais Refrescando a memória Esquecendo o passado Patuáfiga liga Energias vitais Jalada Jalada Suriam Devarata Jalada Suriam Jalada Devarata Jalada Amor A beleza do amor A beleza do amor Está nessas flores Na vergonha e nas plantas Cores e animais Cores e animais Cores e animais Refrescando e na memória Esquecendo o passado Patuáfiga liga Energias vitais Jalada A beleza do amor A beleza do amor Estão nessas flores A beleza do amor Na vergonha e nas plantas Cores e animais Refrescando a memória, esquecendo o passado Patuáfiga liga, energias vitais Jaladá, Suryam, Devarata 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 Um bom dia, uma boa noite a todos